A progressão da coluna rumo ao norte, em direcção ao centro de Angola, vai-se fazendo hora à Quarta Mata, hora seguindo uma infinitude de pistas paralelas ou que bifurcam para sítios misteriosos. É inútil tentar saber exatamente qual o caminho que seguimos. A óbvia falta de placas de sinalização vem juntar-se o silêncio do segredo militar. Digamos que passámos mais ou menos por aqui, ao longo do rio Guanaval e de Tempue, até um ponto situado a uma centena de quilómetros ao sul do Camacupa, ex-general Machado, já perto da linha do caminho de ferro de Benguela, que liga o Oceano Atlântico ao Zaire, atravessando todo o território de Angola. Comparado com este terreno, qualquer caminho esburacado é o paraíso. Um colega nosso jornalista, que tinha coberto a Guerra do Vietnã, do lado do Vietcong, batiza a picada Pista Savimbi, pelas analogias de logística e de desconforto que ela apresenta em relação à célebre pista Ho Chi Minh. A partir daqui, trocamos os caminhões pela marcha a pé. Continuamos sem saber qual é o alvo escolhido para o ataque. Contudo, dizem-nos que os dois batalhões semi-regulares, aos quais nos devemos juntar, já não estão longe. Uma marcha de 400 quilómetros a pé, no total, viria a provar que a África continua a ser o continente onde a noção do tempo e das distâncias é mais relativa. Por essa prova passa também a maioria dos prisioneiros da UNITA. Fomos todos capturados no dia 18 de dezembro do ano passado, em Cacolo. Circa de 4 horas e 40 minutos da madrugada começou o ataque. Uma hora depois já encontrávamos fora da cidade. E logo começamos a andar primeiro a pé. Uns quantos dias? Uns 10, 11 dias a pé, mais ou menos 250 quilômetros. Sim, até agora não andei tanto como assim, não é? Por isso eu conheço mais Angola, porque andei o meu pé, os meus pés. Temos esperança que estamos pelo menos no meio caminho. São mais tratados. Estamos bem tratados. Estamos bem, com boa saúde e disposição. Para além do padre polaco e da irmã japonesa, o grupo é constituído por dois outros padres, um brasileiro e um filipino, e ainda por quatro irmãs, duas portuguesas, uma espanhola e uma italiana. A coluna alcançou agora a zona dos grandes rios, na época das chuvas e das cheias. De piroga, atravessamos o Nala, um afluente do Kwanza. Mais adiante, a coluna junta-se finalmente aos batalhões semirregulares. Aqui, os soldados já têm um aspecto menos formal e mais conforme com a imagem tradicional do guerrilheiro. Alguns são muito jovens, ainda com um ar de adolescentes. Quais são os objetivos políticos e imediatos da luta armada do UNITA? Há uma resposta. Com a nossa luta armada, nós pretendemos levar o MPLA a negociar. É preciso que o MPLA aceite negociar com a UNITA o fim do conflito armado. Portanto, esse é o objetivo maior. E quais são as condições que a UNITA põe para negociar com o MPLA? Nós não temos nenhuma condição prévia. Nós estamos dispostos a negociar hoje mesmo com o MPLA. Antes de estar tirada dos cubanos? Pode ser. O que nós queremos é que na agenda de negociações com o MPLA, o número um seja a saída dos cubanos. A UNITA neste momento tem relações com o MPLA? Ou pelo menos estabelece contactos com o MPLA? Há contactos. Tem havido contactos com o MPLA. Os dirigentes do MPLA negam por conveniências próprias. Mas a verdade é que desde o princípio de 82 houve sempre contactos com personalidades do MPLA acreditadas pelo próprio MPLA. Houve alguma evolução nesses contactos? Estamos na mesma situação porque, compreendo, que para se arrancar para as negociações é preciso um dirigente que tenha o partido unido atrás de si. E quero crer que ainda as divisões persistem no seio do MPLA, que enfraquece a posição dos dirigentes do MPLA, que queiram negociar com o UNITA, francamente, o fim do conflito armário. É esse o maior obstáculo da parte do MPLA? Quero crer que sim. Começa uma longa espera. É preciso atravessar o Kwanza e não será tarefa fácil. O Rio tem cerca de um quilómetro de largura neste sítio, considerado como o mais propício para a travessia. A vegetação, meio submersa, esconde a água quase supercompleto e com ela as embarcações. Serão precisas 52 horas para levar 1.200 homens com o respectivo material até à outra margem. Num pequeno barco de borracha amontou-se 20 soldados para cada viagem. O Coronel Ben é o comandante operacional desta região militar. Formado nos centros de trem de Marrocos, é ele que vai dirigir o ataque a que os jornalistas podem assistir. Auxiliado por guias que conhecem perfeitamente a região, o Coronel Ben consegue fazer deslocar os seus batalhões de uma maneira discreta, como convém numa zona operacional. A travessia do Kwanza foi o primeiro problema que o comandante e o seu Estado-Maior tiveram de resolver. Alguns pormenores revelam que se entrou numa zona de insegurança. Encontra-se com frequências aldeias abandonadas. Por precaução, as palhotas mudam periodicamente o local para tornar mais difícil a localização das aldeias. Fruto da experiência, a construção de uma cubata não leva mais do que uma hora, utilizando-se apenas os recursos da mata. A frente de combate está próxima. Em cada base militar ou em cada paragem mais demorada, os soldados cavam abrigos individuais. É proibido fazer fogo por causa do fumo visível a grande distância. As defesas também são mais sofisticadas, feitas de bunkers enterrados no chão e protegidos com sacos de areia. Só a inevitável propaganda continua a guardar todos os seus direitos. No hospital central de Jamba, opera-se uma apendicite. Eu formei-me em Lisboa, pela Faculdade de Medicina de Lisboa, o português de Portugal. Por que razão voltou para aqui, para a mata? Eu achei que, depois de alcançar os meus estudos, sendo nacionalistas, achei que a minha presença aqui, ajudar o povo, seria imperceptível. A Unita dispõe de 5 hospitais centrais, 22 hospitais regionais e 189 dispensários. Quais são as principais carências com que é confrontado? As principais carências que nós temos é a falta de medicamentos e de instrumentos auxiliados de diagnóstico e de cirurgia. No conjunto, os serviços médicos da Unita calculam tratar mais de 100 mil pessoas por ano. A assistência é gratuita para toda a população e quase compulsiva para as mulheres grávidas e para os recém-nascidos. Em média, assistimos a dois partos por dia. E o período de acalmamento, em partos normais, são 5 dias. E em caso de complicação? Em caso de fisiotomia, 8 dias. Usos de fisiotomia, 8 dias. Nós fomos muito surprisedes por o organização já realizada por Unita. Em fato, nós estamos esperando a desorganização completa por causa das condições tão específicas. Isso não está absolutamente o caso atualmente. há um desejo certo de organizar a saúde pública a um nível de uma parte, naturalmente, há um desejo de colocar em place dos hospitais clássicos, mas também de saúde pública, concernando também a proteção materna e infantil, concernando também a formação dos cadres paramédicos, e esses programas que foram fechados recentemente vão se seguir, eu acho, em de boas condições. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras diz que não foi necessário criar uma estrutura sanitária nos territórios controlados pela UNITA. A que já existia, pareceu-lhe suficiente. Aos quadros locais, formados pelos portugueses ou nas missões protestantes na época colonial, os Médicos Sem Fronteiras fornecem apenas uma formação especializada. Em que sítio é que foi ferido? Foi a cangamba. E foi um ferimento nas pernas? Não, como na vertebral. Foi ferido com o quê? Com bala? Com bala, sim. No mesmo avião que trouxe os jornalistas, chegou também uma equipa de técnicos dos MSF, especializada na feitura de próteses para os deficientes mutilados de guerra. Quais são as diferenças entre a Primeira Guerra, a guerra colonial e esta guerra? Há muita diferença, há muita diferença. Portanto, vejamos, primeiro, do lado do material. O MPLA, hoje, os cubanos e os russos empregam muito material pesado, muito material sofisticado, o que os portugueses não faziam. Mas também do lado da articulação. A força portuguesa era muito mais articulada. Muito mais articulada e criava maiores problemas a guerrilha do que a força do MPLA. É menos articulada, é menos aguerrida e mesmo com os cubanos, é menos combativa. Portanto, eu posso dizer que em setembro, de setembro até março, setembro de 1973 até março de 1974, tivemos uma grande ofensiva em que os portugueses apenas empregavam comandos. Portanto, eram grupos de 25. Mas são grupos de 25 que tornavam a vida impossível numa área, o que já não se passa com o MPLA. O treino é muito baixo. E os próprios cubanos agora também estamos a sentir que não têm assim um grande apego à luta. Só se são atacados nas posições em que se encontram, entre enxerados. Senão, não vão procurar o inimigo. Do lado da UNITA, a principal diferença no plano de atuação militar, até agora limitada à guerra na mata, consiste na implementação de ações de guerrilha urbana. Que tipo de ações? Algumas são de raptos a vários comandantes e outros membros dirigentes do MPLA. Outras, para a destruição de certos alvos econômicos que o MPLA tenta a todo custo repor ou mesmo impor em certas faixas por causa da ajuda estrangeira, sobretudo soviética. Pode-se então concluir que a tática da guerrilha urbana é uma das táticas que as falam pensam implementar. A guerrilha urbana está muito desenvolvida e é importante salientar que não é feita somente por elementos que se infiltram, mas, essencialmente, pela população descontente pelo regime do MPLA. A norte, os acampamentos substituíram o conforto das palhotas. A coluna dos guerrilheiros dorme onde pode e quando pode. O coronel Ben decide-se finalmente a dizer aos jornalistas qual será o objetivo do ataque. A vila que se chama Nova Sintra e o inimigo concentrou tanta população à volta desta posição que no nosso ataque faremos tudo para evitar vítimas no meio da população pois o nosso objetivo não é matar a população pretendemos, porém, é desalojar as forças vivas do MPLA. O MPLA tem nesta posição um batalhão que está exatamente localizado desta forma. A entrada de Camacupa tem uma companhia o interior tem outra companhia vemos à nossa frente o tanque d'água a igreja e temos do outro lado o hospital. O nosso plano de ataque vai se desenrolar no sentido leste-oeste vamos aplicar praticamente dois batalhões as forças de assalto serão no efetivo avaliado em um batalhão e o outro batalhão será articulado para detenções afastadas e ao mesmo tempo para podermos fazer ações de diversão para podermos permitir a confusão na área enquanto realizamos a operação no seu todo. Que artéria vai utilizar e que artéria tem as faplas? O inimigo tem dois morteiros 82 e um canhão B10 nós vamos utilizar uma bateria que podemos pensar que pode neutralizar rapidamente as posições da artilharia do inimigo. Qual será a composição dessa bateria? A minha bateria vai operar com oito morteiros e vai operar com quatro canhões. Estrangeiros é que estão dentro de Nova Sintra? Temos informações de que existem portugueses existem cooperantes cabo-verdianos como é que te chamas? Fernando Longueiro e quantos anos é que estás? Já sei. E tu como é que te chamas? Fernando Longueiro e quantos anos tens? Tenho 19 porque é que vocês vão lutar amanhã? porque é que estás a lutar com a Unita? Qual é o estatuto, a base jurídica em que se fundamenta a Unita para levar a cabo uma luta contra um governo que afinal é reconhecido no plano internacional por uma esmagadora maioria de países? Isto não desloca o problema. O MPLA não pode ser tido pelo povo angolano como um governo legítimo porque o acordo que teria terminado o conflito entre a parte portuguesa e a parte angolana são os acordos de alvor. Acordos esses que nós consideramos que continuam válidos porque foram denunciados unilateralmente pelo governo português e a Unita não morreu. Se a Unita tivesse morrido como desapareceu a FNLA com certeza teriam enterrado os acordos de alvor. Como nós não morremos esses acordos são bem vivos e são uma base jurídica válida para nós continuarmos o nosso combate de resistência contra os russos cubanos. Mais que isto depois da saída dos portugueses depois da descolonização para ser mais preciso todo o povo angolano aspirou a paz a uma situação melhor. E também é verdade que a situação de todos os angolanos piorou com a saída dos portugueses no ponto de vista material e também no ponto de vista moral. Portanto, não só a nossa relação se justifica porque há um documento jurídico que não foi respeitado mas também a própria população de Angola apela por uma transformação da situação por uma mudança para passarem da situação presente que é de caos de desespero para uma situação que permita a esperança. Estas caras sorridentes são as de duas religiosas canadianas na altura em que vão ser libertadas. A UNITA tem sempre em seu poder um número elevado de prisioneiros. São cooperantes estrangeiros capturados no decorrer de operações militares. O movimento rebelde afirma que só faz prisioneiros porque se os deixar no local do ataque eles são posteriormente executados pelas forças governamentais que depois atribuem a responsabilidade dessas mortes à Asfala. Em contrapartida aos adversários da UNITA consideram que ela não resiste à tentação de se servir dos prisioneiros com fins de propaganda no plano internacional. Ao mesmo tempo a medida serviria para desencorajar vários países mesmo do Ocidente que enviam cooperantes para Angola. Neste momento a UNITA tem a seu poder cerca de uma centena de estrangeiros de uma dezena de nacionalidades. Os súbditos dos países ocidentais sabem que o seu cativeiro nunca será muito longo. Mas por cada grupo entregue à Cruz Vermelha alguros no sudeste angolano há sempre um outro grupo que fica à espera do próximo avião. Os únicos pouco bavejados pela esperança de uma partida para breve são os prisioneiros oriundos de países comunistas. Fui capitulado no 23 de fevereiro de 83. Tem sido bem tratado e então para cá? Tem sido bem tratado? Sim, é sido bem tratado. Aceita responder a outras perguntas? Sim, como não, sempre e quando tem a minha alcance. É casado? Sou casado. Tem filhos? Dois filhos. Onde é que estão? Em Cuba. Veio para aqui como militar ou como civil? Vim como militar. Qual era a sua função específica? Em Cuba. Não aqui? Chofer. Tem recebido a visita da Cruz Vermelha? Recebi uma visita da Cruz Vermelha. Recebeu notícias da família? Não recebido nada. Por que razão? Quisiera, isso quisiera perguntarles quais são as razões que não recebido comunicaciones do meu Estado, nem da minha família, nem da minha padre, nem da minha mãe. doi para Angola como voluntário ou como membro do exército cubano? Vim voluntário. Vim voluntário, mas a minha missão aqui era militares. O que é que faz de manhã quando se levanta? o primeiro que inicio é um dia mais de minha captura aqui em Angola. e como é que passa o dia até à noite? Bom, o dia e a noite de passar la passo llena de tristeza. Llena de tristeza porque não é fácil para um capturado em 10 meses de capturado que não haiga recebido uma razão de sua família, um comunicado, uma carta de seu Estado. Quais são as coisas que mais falta lhe fazem aqui? Bom, referente a uma coisa que me podem fazer falta aqui com respeito ao meu problema de alimentos, não me faz falta nada. O único que realmente me preocupa é que em 10 meses que tenho de capturado não tenho recebido através da Cruz Marmelia, não tenho recebido um livro, não tenho recebido um jornal, não tenho recebido um jogo, qualquer jogo para nem meus momentos tristes, meus momentos solitários, sentar-me debaixo de uma mata para praticar uns jogos. E para um capturado realmente fique capturado para que não tenha com quem falar seu dialeto, para que não tenha com quem fazer uma história própria de seu país natal, deve sentir-se bastante desolado, apartado, e realmente hoje na atualidade um dia se me convierte em uma semana, as semanas se me convierte em meses e os meses se me convierten em anos. realmente não tenho com quem dizer, conversar, fazer uma história, fazer um chiste, não tenho nada desolado, andar aqui abaixo de uma mata, me ter abaixo de um palo por lá, entrar dentro da casa, sair da casa, andar realmente como aquel, como uma paloma quando perde o palomo. A UNITA mostra os prisioneiros capturados nas zonas de guerra, a imprensa, as personalidades e a Cruz Vermelha, porque na UNITA pensamos que é muito natural que tanto essas organizações como familiares se interesse pela sorte dos prisioneiros. É mostrando os prisioneiros, também elas têm a oportunidade de falarem sobre o seu estado de saúde, pela maneira como estão sendo tratados e também para pôr os seus familiares ao corrente da sua situação. Símbolo da lentidão do tempo que passa, estes jogadores de xadrez vão em 1400 partidas contra 1300. Eles fazem parte do mais antigo e célebre grupo de prisioneiros da UNITA. São os tchecoslovácos capturados a 12 de março de 1983 em Alcatumbela. Hoje, chegou o tão esperado correio da Cruz Vermelha. Podem imaginar-se o meu estado, digamos, psicológico, quando outros já receberam dezenas de cartas, outros recebem correspondência, normalmente, mas parece que houve algum problema no meu caso. Nós vemos certo de uma natureza africana separados, muito dura, separados de nossas famílias. Para isso, temos mais doenças, temos muitos problemas com nossos nervos, temos muitos ataques de nervos. Para isso, eu quero com nossa, com nossos amigos, pedir, pedir, com nossos 20 técnicos, 20 técnicos e nossas famílias, pedir governo, governo de Checoslováca, governo de Luanda e o senhor general Savimbi, que iniciativamente vai resolver nosso problema. Temos uma esperança, mas como se diz em português, a esperança morre com o homem. ou morre é a última. Subitamente, o inimigo deixa de ser uma ideia abstrata, catalisadora do ódio popular nas sessões de propaganda. Materializa-se, feita de carne e de sentimentos, reduzida ou promovida à sua verdadeira dimensão de homem. Na entrevista que nos concedeu, Jana Savimbi declarou que os Checoslováquos seriam libertados brevemente, depois de negociações diretas realizadas em Bruxelas entre o vice-ministro dos estrangeiros da Checoslováquia, Svobda, e um representante da UNITA. Entretanto, na mata, os prisioneiros reconhecem que são bem tratados, levando em consideração os condicionalismos impostos pela guerra. O clima, o isolamento, a falta de notícias, a incerteza quanto ao futuro, solutrados todos os dias, são os seus principais problemas. Guardados em áreas infestadas por animais selvagens, eles devem ser os únicos prisioneiros do mundo a reclamar que se lhe ponha a arma ferrapada à volta por causa dos leões. O facto é que, neste momento, Luanda discute com Pretória um acordo de paz ainda que pontual. Esse acordo de paz eventual não vai afetar a situação da UNITA. Com certeza que poderá afetar, mas eu queria dizer que essa é a quarta vez que o mesmo cenário se repete. Foi primeiro em 1979, depois foi em 81, depois foi em 83, agora é a quarta vez. Por isso mesmo, a UNITA está precavida, porque cedo ou tarde vai se passar mesmo. Cedo ou tarde chegará mesmo a conclusão que têm de negociar. Logo, nós gostaríamos que a nossa organização política, administrativa e militar não fosse refém dessa situação. Portanto, a UNITA está preparada mesmo se as negociações resultarem. A UNITA poder continuar a combater sem sofrer assim tanto. Do ponto de vista logístico, poderemos ter certas quebras, mas estamos preparados para podermos continuar sem mesmo esse apoio logístico sul-africano. Também do outro lado, mostra, de facto, o papel sul-africano do ponto de vista geográfico. É o que explica as negociações entre a África do Sul e Moçambique. É o que explica as negociações possíveis entre a África do Sul e Luanda. Quer dizer, não é possível viver-se nesta área da África Austral sem ter-se um certo tipo de contato com os sul-africanos. E quando outros países da África Austral sentem também a necessidade de dialogar com a África do Sul para poderem desanudiar a situação, nós queremos pensar que nós fomos pioneiros. Referiu a questão dos soviéticos e dos cubanos. Posso concluir que se não estivessem envolvidos os soviéticos e os cubanos nesta guerra, a UNITA pensava poder ganhá-la militarmente muito depressa? Absolutamente. Teria terminado rapidamente. Eu quero ouvir o fogo, então diga alguma coisa, o presidente se aproxima junto de si e vamos embora. E entres a apanhar. Bateria potou? Vou avalar. Descobre, deslocalizou. O C. tem que ir longe. 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 Ô coronel, previna-se dispararem um SAM7. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado.